Nova E é bioma que cobra casta pé o seu veneno Uau, 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 uau Olá, Apoliana! Muito bem, boa tarde! Tudo bem contigo? Tudo! Você podia dar uma voltinha aí também, porque hoje você tá aqui nos panos, né? Ah, tá terno novo! Que beleza! Na passarela Mauro Tramonti Tá muito chique! Peguei um terno emprestado Ah, emprestado? É Mas o defunto era certinho, né? Do meu tamanho Seu tamanho, porque tá, sim Não, a gente viu, mano Nos panos Não, porque nós compramos terninho novos aí, né? Muito bem! Depois de cinco anos nós compramos terninho novo Ah, de cinco em cinco anos é bom, né? É necessário, é E aí, Apoliana? A partir de agora, os telespectadores aí do sul de Minas, norte de Minas, zona da Mata Menina Também conosco e ainda mais regiões Sejam bem-vindos! Vamos começar então, né? Vamos ver se o pessoal acerta quem está no TBT, eu nem imagino Não? Nada, viu, Pô? Você achou difícil? Muito difícil Bom, seguinte... O que que é isso? É a primeira comunhão? É casamento? O que que é isso aí? Ah, deve ser a primeira comunhão, né? Bom, se você sabe quem é a famosa da foto, pode mandar sugestões O endereço está aí na tela Balanço Geral MG Manda pra gente seu recadinho Fala aí, quem que é que tem? Fernanda Montemigo Não Não sei Suzana Vieira Boa! Juana Vieira Boa também Quem mais? Quem mais? Quem mais? Marquinhos? Léo? Não? Inverte Sangado Mas vocês estão ruins, hein? É, mais velha Mais velha? Por causa do preto e branco ainda Mas não sei É, bom... Tá difícil, hein? Vai pensando aí Olha bem pra essa foto Mande o seu palpite Pela nossa hashtag Balanço Geral MG Logo mais a gente revela então quem é essa famosa Olha, não é tão difícil assim não, viu? É, mas não é tão fácil assim também não Não, mas se for muito fácil também perde a graça, né gente? Então tem dificuldade Não tá tão fácil assim Daqui a pouco eu dou uma dica então, combinado? Agora eu não vou dar não Daqui a pouco a gente dá outra dica É, dá uma dica porque tá difícil Tá bom, tá bom, beleza Quando que um beijo pode render um curso de inglês? Um beijo, um curso de inglês O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem Por exemplo, quando o beijo foi dado pelo Bon Jovi Seguinte, Mauro Quando a mulher é beijada também não sabe falar nada em inglês E aí? Foi isso que aconteceu com essa moça Tamires Tamires é pernambucana Ela esteve no Rock in Rio no final de semana passado E ela foi escolhida pra subir ao palco durante o show do Bon Jovi Todo mundo sabe, né, que o Bon Jovi faz isso durante as apresentações Mas ele chama uma fã no palco e dá um selinho O problema, Mauro, é que a Tamires não entendeu nada que o Bon Jovi falou Nada, dá uma palavra Diz ela que ele falou um monte de coisa pra ela Falou assim, o que que ele falou? Ela disse assim, não sei E aí? Bom, Mauro, aí Depois disso, essa história acabou viralizando Uma escola de inglês aproveitou a oportunidade pra fazer um belo de um jabá Oferecer uma bolsa de estudos de presente pra Tamires Também é isso que eu falo Quem puder fazer inglês aí, eu dei dica hoje, que faça inglês, né? Porque realmente usa... Pensa, gente, o Bon Jovi te beija, te fala um monte de coisa Só não sabe o que ele falou É, aproveita pra fazer um puxinho Correr atrás do prejuízo É diferente daquele cara lá, da onde que ele é? Que cara? Daquele que canta forró, amunhezada, sobe Ah, que beijou mulher, mulher casada, e deu ruim, né? Isso, isso Só que ele quer não dar selinho, não Ele lasca beijo Lasca um beijo Não, o Bon Jovi dá só no selinho Ele faz isso há muitos anos, né? Matheus Solano leva a calote de 80 mil reais De uma empresa que administra venda de ingressos Isso mesmo, segundo o Jornal Dia, o Matheus esteve no fórum da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro Pra participar de uma audiência Só que o advogado do Matheus Solano tava falando que a empresa tá fugindo Que não tem comparecidas audiências Ou seja, o negócio tá complicado lá pro lado deles De qualquer forma, o processo continua correndo, né, Mauro? Eles indo, eles não indo lá É pior pra eles, né? Porque eles têm que ir pra lá pra se defender, né? Bom, essa empresa que administra a venda de ingressos pela internet Não teria repassado pro Matheus Solano O valor dos ingressos que foram vendidos pra uma peça Essa peça foi apresentada, Mauro, em dois lugares Em Aracaju e em Goiânia Então foi 80 mil reais Porque as pessoas foram lá na internet Compraram o ingresso A empresa recebeu Quem disse que o cara recebeu esses ingressos? Nada Não repassou o dinheiro Tá, e ele é comediante, né? Ele é ator É, comediante Ele faz o ser bonitinho É verdade É, ele é ator e comediante Não é só comediante Mas eu não sei Em questão dessa peça Se é uma peça de comédia ou não É, mas se a empresa não aparecer Vai dar revelia E vai acabar tendo que pagar Isso mesmo vai ter É, então vai logo de uma vez, né? Filha de Silvio Santos Diz que metrô no Brasil É de primeiro mundo, né? E recebe muitas críticas É, pra quem anda uma vez ou outra É, mas vai andar todo dia Exato É, é Facilho falar isso É, é essa a questão Maura, que a Patrícia Bravanel Ela andou de metrô pela primeira vez Agora, aos 45, aos 41 anos É antes tarde do que mais tarde ainda, né? Mas na verdade, Maura Ela não andou de metrô Porque ela é uma pessoa simples Na verdade, não É porque ela andou de metrô Pra gravar uma gravação de um programa Lá pro pai dela E aí, a Patrícia registrou tudo Postou no Instagram E disse que amou conhecer o metrô de São Paulo Falou que é limpo É moderno É organizado Tem ar-condicionado É primeiro mundo mesmo Ah, tá E o povo? Aí, Maura, o povo caiu matando, né, gente? A pessoa também tá pedindo, né? Todo mundo sabe que essa não é a realidade Vem pra cá pra BH Vem caindo aqui Não, aqui, primeiro que não tem metrô Primeiro que é uma linha, né? É trem em cima de trilhos, né? Exatamente Não é metrô Metrô embaixo da terra É, aqui não tem ar-condicionado, tem? Eu acho que tem ar-condicionado Eu não tinha, não Alguns tem Alguns tem Pois é, o que a gente vê É vagões super lotados Lógico, horário complicado Ruim Todo mundo apertado Calou desgraçado dentro Então o povo caiu matando, gente Com toda razão, né? Brincadeira Se você falasse que tem na Europa É diferente Aí eu concordaria com você, querido Mas no Brasil, não O ex-localista da banda Timbalada O Chechel Já está numa clínica de recuperação De novo, né? Tá sim, Mauro Porque ele já teve uma vez Pois é Ontem a gente mostrou aqui Que ele foi visto nas ruas Pedindo ajuda Lá na Bahia E aí isso deu uma repercussão danada Nessa nova fase de tratamento Então ele está conduzindo Com a ajuda de amigos A gente tem uma reportagem Vamos acompanhar O que está acontecendo com o Chechel? Quem realmente ajudou ele? Quem levou ele para a Timbalada? Por que ele está desse jeito? Por isso que nós convidamos hoje aqui Essa mulher, Patrícia Patrícia que... Ave Maria É uma das vozes da Timbalada Ex-Timbalada Que está seguindo aí Já a vida dela Quando você viu esse vídeo aí Você entrou em desespero E ficou se perguntando Meu Deus, né? Por que tudo isso? Desespero total É... É muito triste você acordar E se deparar com um vídeo Deplorável desse Para a gente que gosta dele, né? Que quer ver o bem dele É sem palavras, Jorge É uma relação de amizade, Patrícia De 25 anos Começou a cantar Mais de 25 Morava aqui no Crioulo Enrolados Corvado Começou a cantar lá embaixo Corvado Nesses 25 anos Tem história desse homem Para contar Tanto bafafá Tanto... Não vou contar nada não Viu, Jorge? Porque é coisa Viu? Porque esse rapazinho Apronta Aprontou Minha parceira de pau Quebrei até o dente dela Uma vez Quebrou o dente dela Foi... Como foi, rapaz? Você quebrou o dente de Patrícia Que viagem Como foi isso Para bater? Foi terrível Eu saí doida Meu Deus E o show foi aonde? Você lembra? Ah, não Isso aí já tem muito tempo Foi verdade Foi em Porto Seguro Ah, em Porto Seguro Segundo ele Foi em Porto Seguro Foi em Porto Seguro Você foi dar um... Mas não foi uma vez Não foi mesmo E o Márcio Que é tipo Ligodá Mas bateu no microfone Pegou no dente dela Aquelas danças, Jorge Internacionais Que ele tinha Hoje em dia Aqui não deixa mais E a gente vai finalizar com o quê? Com música Quer falar mais alguma coisa? Eu quero só agradecer Essa oportunidade Que o pessoal da Record Tá dando pra ele Mais uma vez Né, meu amado? E dizer que Eu sou muito grata Ele ia falar alguma coisa E dizer que eu sou muito grata E pode ter certeza Que Chechel Vai aparecer Você vai fazer Ó, vamos combinar aqui Uma outra reportagem Chechel vai aparecer Outro Com fé em Deus Eu creio isso A minha história de amor Começou Era carnaval Era Salvador Amor à primeira vista Eu sei A olhar você Me apaixonei Me beija É, o teu negócio Tomara que eles recuperem O mais rápido possível Porque realmente é triste Ver a situação dessa Seja de quem for Mãe e filha famosas São madrinhas Da Companhia Outubro Rosa Campanha Outubro Rosa Na realidade A Companhia Outubro Rosa Eu acho o seguinte Eu vou só fazer um parênteses Na Companhia Outubro Rosa Porque isso é uma coisa séria Não é brincadeira Não é isso? As mulheres têm que fazer Mas no Brasil, por exemplo Pra você fazer Um exame Pra você diagnosticar Pra você começar a se tratar Leva meses Meses Então o governo Falta uma política melhor Muito melhor Porque não adianta Você vai Faz Mais campanhas E mais campanhas E às vezes a mulher não consegue É, entendeu? Então isso Inclusive ontem Nós mostramos aqui Um médico Falando sobre isso A dificuldade Da continuidade Que demora meses Pra mulher Ter um resultado E entrar Num tratamento Sim Bom, a gente está falando Da Flávia Alessandra E da filha dela Júlia Costa As duas foram convidadas Muito maiores Muito maiores Mas o Brasil ainda precisa Modernizar e apressar Tudo que é referente a isso Poliana Porque está muito aí Engatinhando ainda Excelente observação Funkeiras seguem na trilha Das cantoras sertanejas E se unem Pra trabalhar juntas Quem é? Isso A Lesha Anitta Luisa Sonza E MC Rebeca As quatro se uniram Pra gravar uma música E um clipe Parece, Mauro Que elas estão seguindo A mesma direção Das cantoras sertanejas Que criaram no Brasil Um movimento Que a gente conhece Como Feminesio Que é a Marília Mendonça Mayara Maraíza Simone Simara Nayara Azevedo Elas se uniram E sempre fizeram Vários shows juntas Esse tipo de ação Fortalece o movimento Então vai ver Que é justamente Pensando nisso Que as quatro Vão fazer essa parceria Inicialmente É só uma música E um clipe Que tem lançamento previsto Pro mês que vem Depois eu não sei Eu não sei Como é que vai ser Mas esse clipe Eu tenho certeza Que vai ser Aquelas mesmas danças Aquele mesmo estilo Não é? Aquele mesmo coisa Que faz sempre Então Surpreender um total De zero pessoas É Mas vai surpreender Zero pessoas E por falar em funk Tem famosos Que tem talento Pra dançar e cantar Tem E você tá doido Pra saber quem é Quem é? Vamos ver Fala mal Não pode nem fazer nada Aqui Que marmota é essa? O Max tava colocando O microfone em você Aqui todo mundo é alegre A gente pra não chorar A gente tem que Dançar Entendeu? Aí Mas você não deixa O rapaz trabalhar Né? Mas ele trabalha dançando Trabalha feliz Olha lá Nossa Mas essa Essa música É velha Viu? Meu Deus Sua cara Tá velha Eu vou te falar Viu? É difícil Mauro Esse vídeo Tá bombando No nosso Instagram Já foi acessado Por mais de 11 mil pessoas Nosso Instagram Pra quem quiser seguir O endereço Tá aí na tela Arroba Record TV Mina Isso aqui é antes O gente Isso aí Foi ontem? Foi ontem Foi ontem Foi antes ontem Isso aí é o seguinte Isso aí é Antes da gente começar o programa Aqui todo mundo tem que fazer uma coisa Senão não aguenta ficar 3 horas e 26 minutos Fazer o programa Tem que descontrair Né? Aqui é isso A gente toma café É mas eu vou pegar vocês também Como pipoca Como pastel Fala mal da mãe do coleguinha É mas tem mais Viu? A gente tem revanche A gente pega a poliana No flagra também É Não tem só eu não Deixa eu ver O que? Qual é a cor do outubro rosa mesmo? Não Qual é a cor do outubro mesmo? É rosa Ai Qual é a cor do outubro Ai 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 Cavalo branco de Napoleão Qual é a cor Viu? A revanche vem a cavalo Ai Não é o cavalo branco de Napoleão Mas a vingança vem a cavalo Repete aí Põe aí de novo pra mim Qual que ela tava perguntando Vamos ver se eu entendi O que ela perguntou Isso foi que eu tava gravando a chamada de hoje Vamos ver Vai Qual é a cor do outubro rosa mesmo? Não Qual é a cor do outubro mesmo? É rosa Qual é a cor do outubro rosa? Qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? Qual é a cor A vingança vem a cavalo Fica gravando a gente Aqui você não pode fazer nada Você não pode falar nada A gente nem sabe que a gente tá sendo gravado Tá sendo gravado Como é que é que você falou o negócio de goiaba? Pagou goiaba Pagou goiaba? Paguei Goiaba verde Pagou Goiaba verde Mas pagou Não sou eu que vendo a goiaba verde Tá reclamando da goiaba Quem vende a goiaba verde É o local que vende o estabelecimento aí Quantas goiabas você trouxe? Não Eu paguei quatro Por quê? Porque dá pra oito pessoas A goiaba Uma goiaba é desse tamanho A gente corta ela assim Eu não ganhei goiaba Então dá um pedaço pra ela Cadê minha metade? Ela vai te dar ali Não, ela vai te dar Tem, mas acabou, né? Qual foi o presente Que o ator The Rock Deu pra uma fã Que completou Cem anos Um certo Cem anos, Mauro A gente vai mostrar agora Olha lá que legal Coloca o som aí pra gente ouvir A Mari Groover tá fazendo cem anos Ela é super fã do The Rock E aí Mauro, neto dela Queria dar um presente muito especial E então uma amiga desse neto Fez um post no Twitter Contando essa história E marcou o da Wayne Johnson E aí ele viu Foi lá Gravou esse vídeo Então cantando parabéns pra ela Agora você viu que ele canta Ele canta Achei que ele canta bem A voz dele é boa É, a voz afinada e tal Bom, ele disse que se sentia muito honrado Por enviar essa mensagem E no final, Mauro, ele brincou Agora você pode comer bolo Ficar bêbada Se divertir A reação dela é sensacional Olha lá Tá bom A reação dela é a mais sensacional Legal, não custa nada agradar uma pessoa assim, né, Paulina? É, exatamente É muito bonito, né? Olha, trança de personagem de cinema É vendida por 12 mil reais A hora que você vê a trança, meu amigo Que trança que é? Bom, a trança do Obi-Wan Personagem feito pelo ator Ivan McGregor No filme Star Wars Essa trança aqui ator, hein? Essa trança pendurada aí 12 mil corpos Eu vou te falar um negócio Tem louco pra tudo nesse mundo, né? Essa trança Nem é de verdade Não? É feita com cabelo sintético marrom E ela tem duas faixas de fio vermelho E outras duas faixas imitando fios de ouro Imitando Nossa Mauro, quem arrematou essa trança Você foi uma fã da franquia Ela pagou, então, 3 mil dólares No leilão Isso dá aí, mais ou menos 12 mil conto Tem maluco pra tudo Tem que estar sobrando Porque pra você pagar 12 mil reais numa trancinha Fuleira dessa Pelo amor de Deus 12 mil é dinheiro pra cá É dinheiro demais, gente Não dá, né? E tem eliminação mais tarde na Fazenda Poliana Tem, hoje é dia de roça Alguém tem que sair Todo mundo sabe Lembrando que você pode entrar no nosso portal R7 E votar à vontade Você vai escolher, gente Qual participante deve continuar no programa Arícia ou Sabrina O resultado a gente vai conhecer logo mais O endereço tá aí na tela Olha Fazenda.r7.com Conta lá, gente Olha, a Fazenda começa às 10h30 Às 10h30 da noite E você já sabe, né? Que depois do balanço Tem a novela Bela Feia E em seguida Caminhos do Coração Caminhos do Coração Isso aí Olha, o mundo se prepara Pra comemorar os 250 anos De um dos maiores pianistas Mais famosos Muito compositor também, né? Isso E você trouxe algumas curiosidades Sobre a vida do Beethoven Que pouca gente conhece Exatamente Beethoven, não precisa nem falar, né? As músicas, a gente toca A gente escuta até hoje Exatamente Bom, Mauro Eu trouxe, sim, algumas curiosidades Inclusive a gente selecionou Imagens de um filme Que a gente vai ver Que é o filme O Segredo de Beethoven Que foi lançado em 2006 Esse filme É um filme muito bonito Ele conta a trajetória Do pianista e compositor E tem uma cena no filme Que é muito incrível Porque é o seguinte, gente O Beethoven Ele perdeu a audição, né? Quando ele tinha mais ou menos Em uns 20 anos Então, nesse filme O momento em que ele rege Que a gente tá vendo aí Em que ele rege uma orquestra E ele conta com a ajuda Da assistente Pra fazer esse trabalho Por quê? Porque ele não escutava Os instrumentos E ele acabava se perdendo No tempo Na hora de conduzir os músicos Pensa bem, né? Você vai reger uma orquestra Absurdo Sem escutar? Exatamente Bom, no final Ele é muito aplaudido Mas mesmo assim Ele não consegue ouvir as palmas Então essa cena foi inspirada Realmente na vida real E aí algumas curiosidades Sobre o Beethoven O primeiro instrumento Que ele aprendeu, Mauro Foi o violino Não foi o piano Ele fez o primeiro concerto Aos 7 anos E ele ficou muito rabugento No final da vida É mesmo? É, dizem que ele ficou Muito rabugento Bom, em dezembro São comemorados Então 250 anos Do nascimento do Beethoven Ele era alemão E ele morreu Com 56 anos Que coisa Você vê, né? O cara surdo Ainda conseguiu reger Uma orquestra É, muito louco, né? Aí a moça pega E vira ele pra trás Pra ele ver que a turma Tá aplaudindo Olha lá, olha Tá vendo? Interessante, né? Que louco, hein? É uma história triste Mas muito bonita também É, deixou a história, né? As músicas dele são lindas Com certeza E no próximo bloco Folha, você vai trazer o que, hein? No próximo bloco Eu vou falar sobre o Joaquim Fênix Uma situação Mais uma situação O que que é? Ele participou de um programa De uma entrevista Ao vivo Numa emissora E passou por uma situação Bem constrangedora Constrangedora? Já eu vou falar pra vocês Eu vou explicar tudinho Essa história E ao vivo Não tem jeito de fazer coisa Fez coisa ao vivo Passou, né? Vamos ver o que que é A Polena vai trazer Daqui a pouquinho pra gente Enquanto